Olha gente, eu acho que chegamos na gota d'água, então já fica meu aviso aqui que é bem provável que eu vá explodir de raiva no vídeo de hoje, ok? Então, vamos lá falar sobre duas novas imagens da série Os Anais do Lacrer em mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Fala galera, beleza? Jorge Etanari, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Se você não é inscrito, inscreva-se e torne-se um da hora, certo? Gente, chegou. A gota d'água, ok? Explodiu tudo. Nossa cara, eu fiquei com tanta raiva, brother. Eu comecei a xingar de uma maneira, mano. Nossa senhora. Vamos lá falar, certo? Sobre uma coisa muito, muito, muito... Cara, não consigo nem falar, mano. Tão enfurecido que eu fiquei. Vamos lá. Eu tava tranquilo, né? Comentando lá, dando as respostas pro pessoal que comentam nos vídeos e tal. Lá no Instagram também. Inclusive, não segue a gente no Insta? Segue o Hora Play no Insta, cara. Eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que a gente coloca lá também. Todos os links estão aí na descrição. Daí então, eu parti pra minha lista de assistir mais tarde, porque eu separei aqui o vídeo recente do nosso querido George the Giant Slayer, que também tá aí, operante na defesa do legado de Tolkien. E ele fala o seguinte, cara. Rings of Power da Amazon vai ter a nudez, assim como Game of Thrones, né? E eu comecei a assistir o vídeo e tal, e ele falou, olha, tem duas imagens. Aí eu falei, cara, eu já tô preparado, pode me mostrar. Só que quando ele mostrou a imagem, cara, eu explodi de raiva. Porque a gente já especulava, na verdade já tava na cara que ia acontecer isso, né? Que é o quê? A sexualização total da personagem da Galadriel, ok? Então, antes de tudo, gente, assistam o nosso vídeo aqui, Galadriel Guerreira, que é um vídeo resposta em relação ao outro vídeo lá do canal do Tic Tac, que eles fizeram um vídeo falando, ai, a Galadriel Guerreira é sim, é real dentro da Terra-média, os cabalos, eles colocam um monte de argumento posta. E esse vídeo aqui que eu fiz aqui, certo? Deu um trabalhinho, mas foi muito maneiro fazer esse vídeo, certo? Assista, assista esse vídeo pra você entender qual é a essência da personagem da Galadriel, o porquê da importância dela, o porquê da jornada dela na Terra-média, qual é a moral da história, de toda a saga da Galadriel dentro do universo criado por Tolkien. E aí, brother, né, aqui durante o vídeo do George the Giant Slayer, ele mostrou a imagem, né, e eu tirei aqui o print, né, do vídeo, porque eu não sei se é vazamento, eu não sei se foi publicado de forma oficial, mas eu nem preciso dizer, né, o porquê dessa imagem ser extremamente ofensiva e, na minha opinião, extremamente nojenta, cara. Sexualizaram a personagem da Galadriel. Sexualizaram a personagem da Galadriel. Quem tá ligado na lore sabe a importância da Galadriel para a lore de O Senhor dos Anéis. Sabe muito bem o simbolismo por trás da concepção da personagem. E Tolkien queria que ela fosse, né, dentro da Terra-média, né, que a passagem dela em Arda fosse uma passagem de redenção e penitência, que ela teria uma simbologia equivalente até mesmo à de Nossa Senhora, né. Então, eu nem preciso dizer porquê é nojento a sexualização dela na série Os Anais do Lacrer, ok? A gente já tinha vários foreshadowings, né, várias pistas ali sobre a sexualização da personagem, como, por exemplo, naquela capa onde ela tá lá com as pernas abertas e tal, cabelinho atrás da orelha, escabal todo. A gente sabe muito bem, cara, entendeu? Quem estuda Tolkien sabe muito bem o que... Uma das grandes máximas dentro do Legendário é o simbolismo. É, né, é o tanto que tem um texto onde Tolkien fala sobre essa questão do simbolismo, que eu separei aqui também. Então, olha só, né, é a carta, se eu não me engano, 131, que o George também comenta lá, só que é um texto, é uma carta muito interessante a respeito, né, do Tolkien, assim como o Tolkien tratava, né, todo o imaginário dele. E aqui ele diz o seguinte, por razões que não elaborei, isso me parece fatal, certo? Mas o trecho mesmo, eu acabei sublinhando aqui, mas o trecho começa aqui, ó. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, cara, o papel da arte para a vida humana não é somente entretenimento, gente, não é somente lá no cinema se entupir de dopamina devido aos efeitos CGI dos filmes da Marvel. Não, cara, a arte, ela serve para agregar valor ao seu, à sua pessoa. Ela serve para enriquecer o ser como indivíduo, entendeu? Logicamente que a mensagem, quanto mais ela for lapidada e apresentada de forma sutil, mais importante ela vai ser, mais marcante ela vai ser para o espectador daquela obra de arte, certo? Então não pode ser escancarado. Por isso que os Wokes, eles fracassam tanto, cara, porque eles querem ser escrachados, eles querem mostrar a mensagem deles na tua cara. Eles não conseguem trilhar o caminho, né, até você de forma sutil. Por isso que eles são, é por isso que o cinema, a indústria atual é bosta, entendeu? Comparado aos grandes mestres de todas as artes. Ah, Jorge, mas tem vários artistas que são grandes artistas e que são progressistas e afins. Sim, mas eles conseguem trabalhar a mensagem deles de forma sutil, certo? Mas vamos falar de Anais do Lacreiro. Vamos voltar para aquela imagem nojenta, né, da Galadriel na chuva, tempestade, vai quebrar o barco. A gente viu aí no teaser recente aí. E, cara, quando eu vi essa imagem, eu falei assim, cara, sexualizaram uma personagem cujo simbolismo é baseado na figura de Nossa Senhora, certo? Destruíram a personagem que na Segunda Era já era mãe, já era esposa, né? E agora aqui é uma personagem juvenil, certo? É uma personagem jovem, com traços joviais, ok? E que agora é extremamente sexualizada, sem falar que meteram que ela também vai ser guerreira nessa série. Isso aqui é nojento, cara. O que a Amazon, o que a produção dessa série está fazendo é nojento, é lixo, entendeu? E mais, quem está defendendo essa série, ok? Eu tenho que separar aqui as coisas, tá? Porque o fã casual, certo? O leigo, que só consome as coisas, mas nunca parou para pensar assim, cara, qual é a grande mensagem por trás dessa obra de arte? Cara, a minha crítica não é em relação a você, certo? Não é em relação a você que vai assistir a série e que provavelmente vai até gostar. Não é você que eu estou criticando. Eu estou criticando quem conhece a lore, quem sabe, estuda Tolkien, certo? E pega o básico, que é o quê? Resgate da tradição. Concepção de uma mitologia, inserção de linguagens novas dentro dessa mitologia, concebendo o mundo, concebendo a cultura desse mundo, certo? A minha crítica é em relação às pessoas que conhecem a essência da obra, estão vendo essa merda acontecendo e eles ficam calados, passando pano. Por quê? Porque agora eu vou fazer aqui um paralelo com uma simbologia muito importante dentro da obra, principalmente em O Senhor dos Anéis. Vocês aí, canais, mídia especializada em Tolkien, né? Que o trabalho de vocês é apresentar a lore para as pessoas e ficar trazendo aí as novidades em relação à série Os Anais do Lacrer. Sabe de uma coisa? Eu quero que vocês lembrem de um objeto, certo? Que é extremamente importante, ok? Ele surge no livro do Hobbit. Inclusive, surge aqui, ó. Olha que livrão bonito, né? Olha que livrão bonito. Esse item surge nesse livro, depois ele se torna o principal fator que dá o gatilho para acontecer a trilogia O Senhor dos Anéis. Em determinado momento, esse item, ele vai ser ofertado e vai gerar uma tentação muito grande em vários personagens. Mas os personagens conseguem se abster, eles conseguem negar essa própria vontade, eles conseguem negar a tentação. Porque eles sabem que a partir do momento em que eles aceitarem, eles vão cair numa armadilha que é incapaz de fugir. Sabe o que vocês são? Mídia especializada em Tolkien, mídia especializada. Sabe o que vocês aceitaram? Vocês aceitaram isso aqui, ó. A simbologia de Tolkien aqui. Ou um anel. Vocês aceitaram ele. Foi ofertado para vocês. Vamos falar de Anais do Lacrer? Toma aqui. Venha. Venha. Venha para Londres. Venha falar bem da nossa série. Venha defender a nossa série. Vocês aceitaram ele. Vocês aceitaram ele. Ok? E vocês sabem muito bem que a simbologia do Tolkien é clara nesse quesito. Quem aceita o anel vai ser corrompido por uma força maior. Vai ser corrompido pelo inimigo. Por aquele que o anel, certo, obedece. O único que ele obedece. Então, fica aqui esse paralelo com vocês. Uma parte muito interessante. E o George de Ironslayer também se refere no vídeo dele. E está presente também no livro Cartas de Tolkien. A versão que eu tenho aqui é uma versão antiga. Mas eu consegui achar esse trecho da carta 131. Que diz o seguinte. Sobre qual é a essência da Terra-média. Qual é o propósito dessa obra de Tolkien. Que diz o seguinte. Ele fala que eu dedico essa obra à minha amada Inglaterra. Meu país. Tolkien. Eu já falei várias vezes. A proposta de Arda é ser um passado para o nosso mundo. E a proposta da Terra-média é ser um passado em nível imaginário para a Inglaterra. Ok? E Tolkien fala isso em uma entrevista muito interessante da BBC. Ok? Que eu vou deixar. Ok? O vídeo da Galadriel Guerreira. Eu vou deixar essa entrevista também. Que, se eu não me engano, tem lá a legenda opcional em português do Brasil. Para você entender do que Tolkien está falando com essa questão de passado em nível imaginário. Que, para mim, cara, foi uma das coisas que me trouxe tanta riqueza. Me trouxe um insight tão importante, cara. Que eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas vamos ler o trecho aqui em questão. Sobre o propósito da Terra-média de Arda e afins. Ele diz o seguinte. Deveria possuir o tom e a qualidade que eu desejava. Um tanto sereno e claro. Com a fragrância de nosso ar. O clima e o solo do Noroeste. Tendo em vista a Grã-Bretanha e as partes de cada Europa. Não a Itália ou o Egeu. Muito menos o Oriente. E, embora possuísse, caso eu pudesse alcançá-la, a clara beleza elusiva que alguns chamariam de céltica. Embora ela raramente seja encontrada em antigos materiais célticos. E aqui tem... Essa parte do trecho aqui eu esqueci de pegar. Mas, em suma, eu creio que vocês já entenderam qual é o intuito de Tolkien. Que não tem... Tolkien era cristão. Tolkien não tinha nenhuma intenção de colocar alicerces de sexualização dentro da sua obra. Não. Aqui ele vai trazer a beleza como sendo um grande alicerce. Ok? Porque a gente sabe muito bem. A sexualização é uma deturpação da beleza. É você não conseguir enxergar uma pessoa bela. Certo? Sem enxergá-la de forma carnal. Você enxerga aquela beleza como uma coisa transcendente. Como uma coisa que enriquece aquela pessoa. Então, a partir do momento em que você tem Galadriel. Eu já falei. Que é uma personagem que, na lore, ela tem sim um passado militar na Era das Árvores e tal. Mas, quando ela vai para a Terra-média, ela tem uma jornada de penitência, de redenção. E o ápice dessa história é quando é ofertado um anel pra ela e ela nega. Porque ela sabe. Ela tem um combate consigo mesma. Porque ela tem a tentação do um anel. E ela consegue vencer essa vontade. Ela vence um anel. Ela vence as suas próprias questões. E assim, ela conclui a sua jornada. O seu motivo de estar na Terra-média. E aí, ela vai para a Vale. Então, brother. Quando pegam essa personagem. Mais uma vez. Na Segunda Era, já era mãe. Já era esposa. E sexualizam ela. Cara, é nojento. Ponto final. É nojento isso aqui. E quem tá defendendo essa merda dessa série. Quando ver isso, certo? E não mostrar o mínimo de repúdio. Brother, me desculpe. Mas se eu tô tratando a produção dessa atrocidade como lixo. O que vocês são? Álibis? Chorume? Lodo? Sem maldade. Eu fico realmente decepcionado. Porque quando eu lembro que você tem pessoas ali que realmente são entendidas. Que realmente sabem de todos esses problemas. Em relação ao zelo pela lore. Ao zelo pela tradição. Ao zelo pelo conteúdo original. Pelo material original. E esse povo simplesmente pega e se deixa levar pelas oportunidades que a Amazon pode trazer. Cara, o que que é isso? Simbolismo novamente. Eles aceitaram o anel. E agora eles estão enjaulados. Encarcerados. Eles estão sendo controlados. Eles não podem mais dizer não. Já pegaram isso aqui. Então, minha gente. O negócio é o seguinte. Nojento. Certo? Tem a outra foto aqui também. Deixa eu pegar aqui a outra foto. Cara. É assim. Essa outra foto aqui. Em suma, né? O George the Giant Slayer fala, né? Que a parte de baixo aqui da Galadriel está mais molhada. E afins, né? Pra realmente a roupa grudar. E mostrar ali certas curvas da personagem. Cara. É nojento. Sexualização da personagem. Que não tem o intuito da criação dela. Ela, no original, é ser algo que a beleza dela não é sexualizada. Tanto que eu falo. A beleza dela é materna. Porque quando você vai no encontro da Galadriel. Ela vem te orientar. Ela vem te entender. Ela vem te aconselhar. Ela vem te ajudar. Entendeu? Cara. Isso aqui é ofensivo. É nojento. É isso, cara. Entendeu? Eu falei que eu explodi. Mas, na verdade, eu explodi antes, né? Então, eu tô mais tranquilo agora. Então, minha gente. O negócio é o seguinte. Essa série. Ela não é Tolkien. Ela é o termo que a gente cunhou nas lives, né? Na live lá. De análise do último teaser. O termo para que vai definir essa série. É o famoso wokefic. Não é uma fanfic. Porque não é fã. Tá fazendo. São os woke's que estão trabalhando nessa produção. Então, isso aqui é uma wokefic. De luxo. Ou melhor dizendo. De lixo. Certo? E eu quero saber de você, cara. O que você acha da sexualização da personagem Galadriel? Bora bater aquele papo nos comentários. Ok? E lembrando mais uma vez. Vá. I. Vá lá no nosso Insta. Eu tô muito coisado com isso. Eu não tô conseguindo nem falar direito. Mas vamos lá no Insta que a gente sempre tá batendo um papo legal. Inclusive, eu tenho que ressaltar essa publicação da carta 210 do mesmo livro, né? As cartas de J.R.R. Tolkien. Onde ele fala sobre adaptações, principalmente no que diz respeito à sua obra. Onde ele diz o seguinte, né? Ele faz uma observação muito pertinente, muito importante. Que é extremamente atual. Que é extremamente... Que é conectada diretamente com o que tá acontecendo com essa produção da Amazon. Ele diz o seguinte. Os cânones da arte e narrativa em qualquer mídia não podem ser completamente diferentes. E o fracasso de filmes ruins com frequência está precisamente no exagero e na intrusão de material injustificado que se deve à não percepção de onde o núcleo do original se situa. Ou seja, se você não respeita lore na tradição, na adaptação, perdão. Se você não respeita lore, a tradição mesmo que eu tinha falado, na adaptação, a sua obra é pobre. A sua obra vai literalmente na contramão do que era proposto no material original. Vocês estão sendo idiotas. Ok? É nojento o que vocês estão fazendo, o Amazon. E mais uma vez. Você que é fã, que tá adorando o que a Amazon tá fazendo. Cara, a minha crítica não é em relação a você. Porque é bem provável que você só goste de Tolkien porque é legal. Você só gosta da Terra-média porque é legal, porque é bonito. Entendeu? Porque você viu lá a trilogia do Senhor dos Anéis e acha aquilo legal. Acha a fantasia legal. Mas eu peço pra você fazer um exercício consigo mesmo. E reassista a trilogia do Peter Jackson. Leia o Hobbit, leia o Senhor dos Anéis. E pare pra pensar o seguinte. Cara, qual é a moral disso aqui? Por que essas passagens... O porquê dessas passagens? Porque o Tolkien já disse. A arte, ela precisa ter significado. Ela precisa conectar, certo? Quem está consumindo a uma verdade. Certo? A uma lição. Esse é o papel da arte. Por isso que eu falo que... Beleza. A Anéis do Lacrer é uma série muito bonita. Dois bilhões também era o mínimo, né? Só que... Beleza sem conteúdo é um livro da capa mais bela, só que não tem nada escrito dentro. Entendeu? É isso que eu tô falando, gente. É isso, cara. Então, mais uma vez, a Ladriel sexualizada não dá, cara. Isso aqui é nojento, brother. Isso aqui nem é que vai contra a mão. Algo que pode agregar a personagem. Não, cara. Deturparam a personagem. E agora você vai ver o pessoal do Tic Tac defendendo essa porra dessa série? Vocês... Cara, olha. Eu vou dizer pra vocês. Vocês... Dói pensar. Porque eu sei que vocês não são de má índole. Eu sei que vocês são boas pessoas. Mas, infelizmente, vocês aceitaram. Vocês aceitaram. Entendeu? Posso fazer um paralelo de vocês com os Nazgûl. Porque eu sei que ali os Nazgûl, embora alguns fossem em vida quando eram homens, pudessem ser pessoas até mesmo ali perversas e afins. Porque foram corrompidas pelo anel. Mas eu tenho certeza que existia traços de bondade neles antes, ok? De chegar esse carinha aqui, certo? E aprisioná-lo de uma vez. Então, cara. Traga a simbologia de Tolkien para a vida de vocês. Entendam que isso aqui não é só legal. Não é só bonito. Entendeu? Se Tolkien é alta literatura, é porque as lições que você consegue aprender lendo livros como, por exemplo, Hobbit, cara, são lições que você vai guardar pra vida toda. São lições que você vai querer encarnar na sua essência pra passar pros seus filhos, pra sustentar na sua família as lições, entendeu? É o que o professor Guilherme Frey falou na nossa entrevista. Inclusive, eu vou deixar a entrevista também, linkada aqui nos cards também. Brother, Tolkien resgatou uma tradição. E Tolkien... Por que a gente ama Tolkien? Porque ele ama o que nós amamos. Família, tradição, zelo, respeito, certo? Então, a obra de Tolkien é uma espada que tá defendendo a tradição. Entendeu, gente? Então, mais uma vez, recomendo. Eu vou deixar o vídeo do George, da Giant Slayer também aqui. Confira os vídeos linkados aqui e bora bater um papo nos comentários, ok, gente? Então, me desculpa aqui as... Eu dei, né... Assim, eu tô tão bravo que eu não consigo nem formular um discurso coerente, certo? Pra vocês aqui. Mas eu peço, né, descrição, entendo. Porque quando eu vi isso aqui, eu fiquei enfurecido, ok? Bora bater aquele papo nos comentários. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal, torna o sino da hora. Ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Tamo junto demais, gente. Valeu, falou e até mais.